Entro em relevo, faço... Ai, gente, eu quero começar do primeiro pontinho, mas vamos lá, vamos lá. Olha, no ponto de correntinha, onde eu fechei com baixíssimo, eu entro aqui em relevo, faço um baixo, duas correntes, o segundo ponto eu trabalho um ponto alto relevo, o terceiro um ponto alto relevo, o quarto, o quinto, o sexto, e o sétimo ponto. Então, sete pontos altos. Opa! Olha, ficamos com sete pontos altos relevo. Agora, aqui, eu tenho sete, eu vou entrar nessa alcinha de correntinha, vou prender com ponto baixo, tá? Subo, novamente, três correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, o ponto do meio são dois pontos altos em relevo, fechados juntos, mesmo motivo. Olha, fecho juntos, os dois do meio, e faço um ponto separadinho aqui. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó, bem do lado aqui, do pontinho baixo, baixíssimo, faço um ponto baixo. Aqui, eu entro, gente, não vou trabalhar na correntinha, não, nos sete pontos que nós fizemos, tá? Então, eu entro no primeiro, e vou fazendo aqui, é, um ponto alto relevo pra cada um da base. Então, nós vamos ter sete pontos altos relevo aqui. Eu vou fazer um pontinho baixo dentro dessas três correntinhas. Três correntinhas. Vou prender aqui com ponto baixo. Aí, faz as três correntinhas, e repete esse mesmo motivo aqui, que é um ponto alto, dois pontos altos fechados juntos, no mesmo ponto da base, e um ponto alto aqui do lado. Olha, essa sequência aqui, então, a gente vai percorrer por toda a nossa carreira, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, finalizar mais uma carreira. Eu fiz esse motivo aqui, né, um ponto alto, dois pontos em relevo fechados juntos, e um ponto alto. Três correntes e um baixo. Agora, eu fecho direto aqui, olha, eu tenho o ponto baixo relevo, uma e duas correntinhas. Na segunda, eu fecho com baixíssimo. Bom, nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Eu não vou pular ponto nenhum, vou trabalhar todos, mas vou diminuir um ponto. Como? Unificando dois pontos aqui no meio. Então, eu entro nesse mesmo ponto, fazendo um ponto baixo relevo e duas correntinhas. Vou para o próximo, segundo ponto, faço um ponto alto relevo. O terceiro e o quarto, eu vou unificar. Então, eu tiro duas alcinhas do terceiro ponto em relevo, vou buscar o quarto ponto, tiro duas alças e fecho junto. E os outros três, a gente trabalha normal, um ponto pra cada um da base, tá? Então, é um, dois e três, separadinho. Bom, finalizou aqui, gente, já prende aqui com um pontinho baixo, tá? Esse pontinho baixo vai seguir. Então, nós ficamos aqui, na verdade, eu unifiquei dois. Então, agora, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui é correntinha, tá? Já diminuímos um. Por que fazer isso? Aqui, ó, ele continua o pinho bonitinho, a folhinha. Ponto em cima de ponto. E a gente unifica no meio, não aparece, tá? Fica um trabalho mais bem feito. Aqui, eu vou fazer três correntes. Vou vir aqui, ó. Neste ponto alto, faço um ponto alto. Venho, neste ponto relevo, vou trabalhar um ponto alto relevo. Duas correntinhas, vou voltar no ponto relevo, vou fazer um ponto alto relevo. E aqui, neste ponto, um ponto alto normal. Três correntinhas. E um ponto baixo aqui na alcinha. Então, vê bem, aqui, eu fiquei com um Vzinho de pontos relevos, tá? Eu fiquei com seis pontos em relevo, um ponto baixo, três correntes. Um ponto alto normal e um ponto relevo. Duas correntes, um ponto relevo e um ponto normal. Três correntes e um baixo. Aqui, eu já vou entrar direto no primeiro ponto da nossa folha. Um ponto alto relevo no primeiro, um ponto alto relevo no segundo. Os outros dois do meio, o terceiro, eu tiro duas alças. E o quarto ponto, eu tiro duas alças. Aí, eu vou fechar junto. Essa vai ser assim que a gente vai diminuir, tá? Aí, eu trabalho mais um ponto separado relevo. Dois. E três. Bom, fiz seis pontos, já entro aqui e faço um pontinho baixo, tá? Tenho um, dois, o terceiro que a gente unificou, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Vou fazer mais um motivo desse com vocês. Fez o ponto baixo pra prender a folhinha? Três correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto relevo em cima do relevo, duas correntes, e vou completar o meu Vzinho aqui, fazendo mais um ponto alto relevo, tá? E aqui, esse ponto alto também segue normal. Três correntinhas. Três correntinhas. Entro aqui, olha, um ponto baixo. Então, gente, olha, vamos ficar desse jeitinho, ó. Essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira, tá bom? Olha aqui, meus amores, finalizando mais uma carreirinha, olha. Fiz o último ponto baixo, aqui eu tenho o ponto baixo, uma e duas correntinhas. Fecho na segunda correntinha, tá? Então, aqui, na carreira anterior, ficamos com dois, quatro, seis pontos. Agora, nós vamos ficar com cinco e vamos continuar da mesma forma, olha. Entra nesse mesmo ponto com um ponto baixo relevo e duas correntinhas. Vou aqui, olha, para o segundo ponto. Trabalho um ponto alto relevo. Esse ponto unificado, eu trabalho ele um ponto alto relevo em cima dele. Agora, eu vou unificar esses outros dois, que são, na verdade, um, dois, três, o quarto e o quinto ponto, tá? Vou pegar um pouquinho mais para a esquerda. Então, eu tiro duas alcinhas do próximo ponto, tiro duas do próximo e fecho junto. E esse último, a gente faz ele separadinho. Então, agora, nós ficamos aqui, um, dois, três, quatro, cinco pontos, tá? Eu só não posso ir unificando tudo um em cima do outro, porque senão aparece no nosso trabalho, tá? Bom, finalizou aqui os cinco pontos, entro direto aqui, faço um ponto baixo, três correntinhas. Vou vir aqui, olha. Em cima do primeiro ponto aqui, que é o ponto alto normal, eu faço um ponto alto normal. Aí, eu vou laçar esse segundo ponto, que é o relevo, eu vou trabalhar aquele pontinho, olha. Fiz um ponto, tirando metade dele, e vou fazer o segundo. Aí, eu unifico os dois, tá? E aqui, eu faço, dentro dessa alcinha de correntinha, um ponto alto. Então, vocês veem que aqui, ó, já abriu o mesmo motivo daqui de baixo. Um ponto alto, os dois fechados juntos em relevo, e um ponto alto, tá? Bom, vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui, dentro do espaço, eu faço um ponto alto, então, eu formei mais um Vzinho. Esse ponto em relevo, eu vou trabalhar daquela forma. Eu faço um ponto alto relevo, tirando só duas alças, e vou fazer o segundo relevo, tirando duas. Aí, eu tiro as três. E aqui, nesse ponto alto, então, agora, olha, já tá formado. Então, nós temos aqui, olha. Mesmo motivo, ele vai seguir esse pinhozinho, tá? Pra direita, e aqui, uma parte desse vai seguir pra esquerda, até eles se encontrarem lá em cima. Bom, depois daqui, eu faço três correntinhas, opa, uma, duas, e três. Vou fazer meu pontinho baixo aqui, dentro dessa alcinha, e entro aqui na nossa folha. O primeiro ponto, eu sigo ponto alto relevo em cima dele, o segundo ponto normal em relevo, esse terceiro que a gente unificou, também faço separadinho. Agora, eu vou unificar os dois próximos. Então, eu pego o próximo, tiro duas alças, vou buscar o próximo, tiro duas alças, e fecho junto. E o último, eu faço separadinho. Bom, finalizou aqui a folhinha, já entra direto nessa alcinha de três correntinhas, e faz um ponto baixo. Que fica um motivo bacana aqui do lado, tá? Então, novamente, eu fiquei com um, dois, três, quatro, e cinco pontos. Vou fazer mais um motivo desse outro aqui com vocês. Três correntinhas. Vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Nesse próximo, que é o relevo do Vzinho, eu faço aqueles dois pontos fechados juntos. E mais um ponto alto dentro daquelas duas correntinhas, tá? Então, o motivo da direita tá completo. Um ponto alto, duas correntinhas, venho no mesmo espaço aqui dentro, um ponto alto. Este relevo, eu vou fazer aqueles dois pontos fechados juntos em relevo. E esse último, um ponto alto normal. Uma, duas, três correntes, já fecha aqui, ó, pra não esquecer com aquele pontinho baixo, tá? Então, pessoal, é bem fácil, olha, tá? Abriu o motivo pra direita agora, exatamente igual que nós estávamos fazendo aqui. É, ficou um Vzinho no meio, né? E o que eu coloquei duas correntinhas, então, ficou um motivo desse daqui. É, duas correntinhas e mais um motivo igual esse aqui embaixo. Três correntes, um baixo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos, tá? Então, a gente vai fechando bem de levinho, unificando dois pontos do meio. E aqui, olha, repete-se, tá? Cinco relevo, um, dois, três, quatro, cinco. O ponto baixo, três correntinhas. E repete-se os dois motivos igualzinhos esse daqui, só que duas correntinhas de separação, né? Pra separar um motivo do outro. Eles vão se encontrar, e esse vai se encontrar com esse na finalização desse motivo. E assim vai, tá? Então, vamos contornar toda a nossa carreira dessa forma. Olha, fechei mais uma carreira, tá? Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos aqui na folha. E aqui, aqueles dois, esse motivo aqui. Um que sai pra direita, um que sai pra esquerda. Bom, fechei aqui, olha, na segunda correntinha com um baixíssimo, tá? Agora, eu entro nesse mesmo ponto em relevo. Faço um ponto baixo, relevo, duas correntes. Vou pegar o segundo ponto. Deixa eu ver qual que eu unifico agora. Olha, vou unificar o segundo e o terceiro ponto. Então, eu tiro duas alcinhas de cada um. Olha, fiquei com dois pontos aqui. Agora, o terceiro, separadinho, e o quarto. Então, na folhinha, ficamos agora com um ponto normal. Os dois que eu unifiquei, é o segundo, o terceiro e o quarto. Já prendo aqui nessa alcinha com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho nesse ponto alto, um ponto alto. Aqui, nesse ponto duplo, duplo não. Vamos fazer dois pontos fechados juntos, né? O ponto relevo, que é o do meio. Fecha junto. E do ladinho, é o que dá o encanto, esse pontinho do lado também. Olha. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma correntinha. Vou entrar no espaço, faço um ponto alto. Deixa eu ver. Um ponto alto. Pra não repuxar nosso trabalho, tá? Faz um Vzinho com duas correntinhas, mais um ponto alto. Olha aqui, ó. Então, dentro do espaço, eu fiquei com Vzinho. Um alto, duas correntes e um alto. Faço uma correntinha só. Venho aqui nesse ponto alto. Um ponto alto normal. Nesse ponto relevo, dois pontos altos fechados juntos em relevo. E aqui, olha, esse ponto, a gente repete ele. Um ponto alto normal, tá? Três correntinhas. Já venho aqui, prendo com um pontinho baixo. Olha. Então, continuamos com o mesmo motivo. Aqui, sempre três correntinhas do ladinho da folha, tá? E aqui, ficou um Vzinho aqui no meio, olha. Agora, do ponto baixo, eu já vou entrar direto. Eu faço o primeiro ponto separadinho, ponto relevo. Vou unificar o segundo e o terceiro. Um e dois. Fecho junto. O terceiro e o quarto eu faço separadinho, olha. Então, aqui a gente fica com quatro pontos, tá? Quatro pontos, já prendo aqui, ó, na alcinha com pontinho baixo, tá? Três correntes. Uma, duas, três. Entro nesse ponto alto. Um ponto alto aqui no relevo. Dois pontos em relevo fechados juntos. Um ponto alto aqui do lado, em cima de ponto alto. Uma corrente, vou fazer um Vzinho aqui no meio. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto, formei meu Vzinho. Uma corrente, já entra aqui nesse ponto alto. Um ponto alto, um alto normal, aqui dois pontos alto relevo fechados juntos. E um ponto normal. Três correntes. Já prendo aqui com o pontinho baixo. Então, gente, essa daqui vai ser a sequência da nossa carreira, tá? Bem fácil, bem fácil. No meio desse motivo que a gente abriu um da direita, um da esquerda, nós ficamos com Vzinho. E aqui, na folha, um, dois, três, quatro pontos relevo. Voltando com vocês aqui, finalizando mais uma carreira. Fiz o meu último ponto baixo e fecho aqui, ó. Na segunda correntinha do primeiro ponto com ponto baixíssimo. Aperto um pouquinho pra não ficar frouxo, né? Agora aqui, gente, eu solto a alcinha da agulha, né? Entro em relevo, faço um ponto baixo, relevo, uma correntinha. Por quê, Fátima? Porque nós vamos unificar com esse segundo ponto. Então, eu pego esse segundo, tiro duas alças e vou fechar os dois juntos, tá? E aqui, a gente vai fechar esses dois juntos também. Nós tínhamos quatro pontos da carreira anterior. Nina, educação, Nina? Desce, filha. Desce, filhinha. Olha, fecha esses dois. Filha, desce. Pronto, gente, voltei, tirei aquele ser do outro mundo daqui, né? Então, eu unifiquei os dois primeiros pontos e os dois últimos. Ficamos na cabeça do ponto com dois, tá? Entro aqui nessa alcinha de correntinha, faço um ponto baixo. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer... Desde aqui de baixo, eu tô fazendo três correntinhas, tá? Nessa carreira, como a gente tá finalizando nossa peça, duas correntinhas só. Aí, eu entro nesse ponto alto, faço um ponto alto. Aqui no ponto relevo, os dois pontos fechados juntos. E nesse próximo, um ponto alto, tá? Aqui, uma correntinha. Em cima desse ponto alto aqui, do Vzinho, um ponto alto. Aliás, vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer um ponto relevo aqui, olha. Porque a gente já vai terminar logo, tá? Então, vamos deixar ele bem estilo russo mesmo. Faço uma correntinha, um ponto alto aqui no meio do Vzinho, no espaço. Uma correntinha, um ponto alto relevo no segundo ponto do Vzinho. Aqui, olha. Uma corrente e venho aqui nesse ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto em cima dele, dois pontos fechados juntos, um e dois. E um ponto alto nesse próximo, tá bom? Então, fica assim, olha. Agora, aqui, duas correntinhas. Desço aqui e faço um ponto baixo nessa alcinha aqui. Aqui, olha. Dois pontos eu vou unificar, tá? Um... E dois. E aqui, eu vou unificar esses outros dois pontos de quatro, gente. Nós vamos ficar com dois pontos aqui, tá bom? Dois pontos, olha. Agora, eu faço um ponto baixo nessas correntinhas. Duas correntinhas somente. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. No ponto relevo, eu faço dois pontos altos relevo, fechados juntos. Um ponto alto aqui, ó. Em cima desse ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto relevo em cima desse ponto alto do primeiro Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto dentro do espaço, uma correntinha, um ponto alto relevo no próximo ponto. Uma correntinha. Aqui, olha, nesse ponto aqui, eu vou prosseguir com um ponto alto. Nesse relevo, dois pontos altos relevo, fechados juntos. E aqui do lado, um ponto alto. Duas correntes. Entro aqui nas correntinhas, um ponto baixo. Então, gente, essa daqui vai ser a sequência de repetição da nossa carreira, tá? Bom, pessoal, voltando aqui com vocês, olha, eu tive o imprevisto aqui, finalizei a minha carreira, correto? Vou fechar ela aqui com vocês. Só que é o seguinte, o que eu tenho de barbante não dá pra finalizar a peça. Então, não choremos por pouca coisa. Eu vou mudar, que aqui é o seguinte. Eu estou aqui com o bege, né? Da Eco Brasil. E eu tenho um outro tom que é pouquinha coisa mais escuro. Vai dar uma pequena diferencinha, tá? Mas é o bege também. Eu vou finalizar com essa outra cor, ok? Bom, aqui eu fechei. Nós tínhamos... Aqui eu quero mostrar porque, olha, eu fiz o ponto baixo e aqui nós unificamos, né? Então, quem tá começando aí no crochê russo, às vezes se perde aqui. Por isso que eu repito em todas as carreiras, olha. Esse ponto a gente fez, ó, um ponto baixo relevo, uma correntinha. Por que uma? Porque eu unifiquei com esse outro ponto. Então, eu não vou fechar nessa primeira correntinha, eu vou fechar neste ponto aqui, que é o segundo. Fechei com ponto baixíssimo. Faço uma alcinha. Bom, tô cortando, tá? Vocês continuem no mesmo lugar, ok? Só que eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou começar pra não ter nó em cima de nó. Aqui, gente, nós vamos unificar agora esses dois pontos. Aliás, não é dois, né? Ficou um na cabeça aqui e um aqui. Então, eu tenho dois pontos. Eu vou unificar esses dois com esses dois, tá? Pra ficar um pontinho só. Então, eu vou começar um dedinho à frente. Aqui, olha, depois do ponto baixo, aí é só você unificar, tá? Fecha junto esses dois pontos em relevo e fecha junto esses dois em relevo. Aí, faz o pontinho baixo, que é de onde eu estou começando agora com outra cor. Pra não ter problema. Então, aqui eu puxo o meu fio e vou fazer um pontinho baixo, tá? Fiz uma correntinha, opa. Fiz uma correntinha, um pontinho baixo. Vou fazer duas correntinhas conforme a gente tava trabalhando aqui embaixo. Entro nesse ponto alto, faço ponto alto. Aqui, o ponto relevo, a gente vai repetir o mesmo ponto. São dois pontos, são dois pontos relevo fechados juntos e o ponto alto aqui do lado. Agora, aqui, uma correntinha, vem em cima desse ponto alto, faço um ponto alto relevo. Vamos acompanhar o aqui embaixo que eu fiz em relevo também. Um ponto alto relevo, aqui eu faço duas correntes e mais um ponto alto relevo. Então, formei um Vzinho de ponto alto relevo, tá? Uma corrente, um ponto alto relevo em cima desse relevo. Uma corrente. Vem aqui, ó, nesse motivo, vou repetir ele. Um ponto alto, dois pontos altos fechados juntos. Um ponto alto, um e dois, fecho junto e esse ponto alto aqui do lado. Duas correntinhas, desço aqui na alcinha e faço o ponto baixo, tá? Então, aqui ficou assim, olha. O motivo continua o mesmo desses três pontos, tá? Só aqui no meio que é duas correntinhas, porque eu abri um Vzinho aqui agora, correto? Vou entrar aqui, olha, no pinho, a última carreira dele. Pego o primeiro ponto em relevo, tiro duas alças. Vou buscar o segundo ponto, tiro duas alças e fecho os dois. Então, aqui a gente finaliza esse motivo. Entra aqui do lado e já faço um ponto baixo, tá? Duas correntes. Vou aqui neste motivo e vou repetir ele. Um ponto alto em cima de ponto alto. Dois pontos altos relevo fechados juntos. Em cima de relevo. E um ponto alto aqui do lado. Uma corrente, um ponto alto relevo. Uma corrente, aqui, ó, neste ponto do meio. Um ponto alto relevo. Aqui eu vou formar meu Vzinho. Duas correntes e mais um ponto alto relevo no mesmo da base. Uma corrente, venho no próximo ponto. Um relevo. Uma corrente, vou repetir esse motivo aqui, olha. Um alto. Dois altos relevo fechados juntos. Dois altos relevo fechados juntos. Dois altos relevo fechados. O ponto alto aqui do ladinho, que é o que dá encanto nesse ponto. Duas correntinhas. O ponto baixo dentro da alcinha. Unifico esses dois pontos, tá? Vou buscar o primeiro, tiro duas alças, vou buscar o segundo, tiro duas alças e fecho tudo junto. E já prendo aqui, ó, com um pontinho baixo. Duas correntes e começa esse motivo aqui, repetir ele. Então, essa vai ser a sequência, pessoal, tá? Eu comecei um pouquinho à frente, mas aqui vocês viram, foi o que eu falei. Unifica, né, pra quem tava com o fio aqui, olha, unifica os dois primeiro, as duas cabeças do ponto aqui, né? É que se torna dois pontos aqui, olha. Você passa por baixo dos dois, segura duas alcinhas, passa por baixo dos dois, e aí, essa continuação. Então, seu pinho aqui vai ficar igual aqui, olha, tá? Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Amores, aqui, olha, vou finalizar a carreirinha com vocês. É o nosso último pinho, né? Os dois últimos pontos daqui, então, eu pego, olha, esses dois pontos que foram unificados em relevo, tiro duas alcinhas dele, vou pro próximo, tiro duas alcinhas. E aí, eu fecho tudo junto, unificamos, tá? Aqui, eu já tenho pontinho baixo, olha. Então, eu entro no ponto baixo com um baixíssimo, e nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos passar aqui pela correntinha em ponto baixíssimo, e eu vou entrar nesse primeiro ponto alto aqui em ponto baixíssimo, tá? Neste motivo, olha. Bom, aqui eu vou subir da mesma forma. Três correntinhas, faz a vez do ponto alto. Ou, pra ficar mais bonitinho, eu posso fazer uma correntinha, um ponto baixo, e duas correntes. Aqui nesse ponto do meio, a gente vai repetir ele. Os dois pontos em relevo, fechados juntos. E aqui esse ponto alto. Tá? Então, o motivo segue igual. Bom, agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. Vou entrar aqui. Não, aqui, gente, perdão, desculpa. Aqui, olha, eu tenho o ponto alto, que é o ponto relevo Vzinho, em relevo que nós fizemos, tá? Então, eu fiz um ponto em cima desse ponto alto. Eu vou colocar mais cinco pontos dentro desse Vzinho. Dois. Três. Quatro. E cinco. E aqui, neste ponto em relevo, eu faço um ponto alto normal. Então, vê bem. Eu acabei ficando aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos, tá? Sete pontos, faço uma corrente. Vou pro próximo ponto aqui, que é relevo, vou trabalhar ele em relevo. Aí, eu cometi um desatino aqui, gente. Cometi um erro. Aqui é ponto relevo. Me perdoe de coração, pessoal. De coração, me perdoe. Esse primeiro ponto é um ponto alto relevo. Uma corrente, tá? Agora, aqui, olha, um ponto alto normal, neste ponto, no primeiro ponto do Vzinho, mais cinco pontos dentro do V. Tenho dois, três, quatro, e cinco. E vou colocar um ponto em cima desse Vzinho. Então, aqui, os dois pontos do lado dos pontos altos são pontos normais. Só que esse daqui e esse é relevo, tá? Agora, eu faço uma correntinha. Um ponto alto relevo em cima de relevo. Uma corrente. Entro nesse ponto, esse motivo vai permanecer dessa forma. É um ponto alto. Dois pontos altos fechados juntos. Um ponto alto aqui do ladinho, olha. Uma correntinha. Já vou pular direto pra esse outro motivo aqui, ó. Então, um ponto alto. Dois pontos altos fechados juntos em relevo. E um ponto alto em cima de ponto alto, tá? Aqui, pra não repuxar nossa peça, eu coloquei uma correntinha, correto? Aí, eu faço uma corrente. Esse primeiro ponto relevo, eu trabalho um ponto alto relevo. Uma corrente. Aqui, nós temos o Vzinho, que eu fiz dois pontos relevo. Faz um ponto alto em cima do primeiro ponto do V. Cinco pontos altos dentro do espaçozinho do Vzinho. Um ponto alto em cima do segundo ponto alto do V. Uma correntinha. Um ponto alto relevo em cima de relevo. Um ponto alto, uma corrente, soltou meu fio aqui, não pode deixar, ó. Escapou ali o fiozinho, puxo todo. Uma corrente e volto a repetir esse motivo aqui, tá? Um alto. Dois pontos altos relevo fechados juntos. E um alto. Uma corrente, já pula pra esse lado de cá, o mesmo motivo que você acabou de fazer, olha. Repete o mesmo motivo. Uma corrente. Eu vou abrir aqui, fica melhor a visão, a visibilidade pra vocês. Aqui, gente, olha. Tá desse jeitinho, tá? Olha. Dessa forma, nós vamos percorrer toda a nossa carreira. Bom, meu povo, vou fechar a carreirinha aqui com vocês. Aqui, olha, fiz a última correntinha, né? Nós iniciamos neste ponto aqui, que foi feito com ponto baixo. Uma e duas correntinhas. Então, na segunda, eu fecho com baixíssimo, tá? Agora, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar neste ponto relevo com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir um ponto relevo, olha. Um ponto baixo relevo, uma correntinha e mais um ponto alto relevo. Então, fica esse pontinho bem gordinho aqui, como se fosse dois pontos fechados juntos, tá? Esse ponto aqui normal, ponto alto normal. A gente vai juntar os dois agora, tá? Uma correntinha, um ponto alto relevo, em cima do ponto alto relevo, uma corrente. Vou vir aqui agora, esses sete pontos eu vou trabalhar relevo pegando por baixo. Um e uma corrente. O segundo ponto, uma corrente. Terceiro. Tudo pegando por baixo, tá? Os sete. E todos com uma correntinha de separação. Sete pontos. Olha aí que meu crochê prendeu o meu fio aqui no banhador. Olha. Aqui, eu fiz o ponto relevo, os sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu trabalhei todos com uma correntinha de separação. Faço uma correntinha. E aqui nesse ponto relevo, um ponto alto relevo. Uma correntinha. Aqui, gente, nós vamos trabalhar dessa forma. O primeiro ponto aqui, o ponto alto é normal, tá? Ponto alto normal. Vou trabalhar aqui agora, este ponto que é fechado junto. Olha. Eu fecho ele. Agora, eu não faço ponto alto, tá? Daqui, eu venho direto nesse ponto gordinho aqui, e vou fazer mais um ponto, os dois pontos que são fechados juntos. Olha. Tiro duas alcinhas de cada um, fecho junto. Esse da beiradinha de fora, eu faço da mesma forma que eu fiz esse daqui. Pra ficar fechadinho, desse jeitinho, tá bom? Agora, aqui, é só fazer uma correntinha. Neste ponto relevo, um ponto alto. Uma correntinha. E começar aqui, olha. Os sete pontos que são o relevo, pegando por baixo, com uma correntinha de separação. Então, essas duas sequências aqui, deste motivo e esse, olha. Vai ser dessa forma. Eu vou finalizar minha carreira e já volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês, vou finalizar a carreira. Eu fiz aqui o ponto alto normal e os dois pontos alto relevo fechados juntos, tá? E desse lado, a gente iniciou a carreira justamente com um ponto baixo e uma corrente, tá? E um ponto relevo em cima. Então, eu não vou fechar na corrente. Fecha aqui, ó. Neste ponto alto relevo. Então, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Bom, essa carreira tá finalizada. A gente vai fazer o seguinte, agora, eu vou passar pra esse outro ponto e vou subir aqui, passei com um baixíssimo. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas vai fazer a vez desse ponto alto, que ele vai permanecer aqui nesse último motivo, tá? Aí, eu faço, vamos dizer, uma correntinha de separação, entro neste ponto relevo, vou repetir este ponto relevo, tá? E aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer, vamos colocar duas correntinhas. Eu vou laçar, vou vir aqui nesse primeiro ponto dos sete, pegando em relevo por cima. Eu vou trabalhar um ponto alto relevo pela metade, dois e três pontos pela metade. Fecho tudo junto, tá? Faço duas correntes, venho no próximo pontinho. Faço um ponto alto, tiro duas alças, o segundo ponto alto que é relevo também, tiro duas, o terceiro tiro duas, fecho tudo junto. Uma e duas correntes. Vou para o terceiro ponto em relevo e vou trabalhar aqui os três pontos, tirando só duas alcinhas de cada um. Um ponto alto, fechei junto. Duas correntes. E vamos trabalhar os sete pontos dessa forma, tá? São três pontos altos, pegando em relevo, passando aqui por baixo do ponto, tirando duas alças de cada um. Fiquei com quatro, tiro tudo de uma vez. Duas correntes. Duas correntes, venho para o próximo e vou repetir. Três pontos altos em relevo, fechado juntos. Duas correntes. Duas correntes. Venho aqui para o próximo ponto, que é o sexto, o penúltimo do sete. Vou repetir os sete pontos, os três pontos aqui em relevo. Todos eles fechados juntos. Duas correntes. Vou vir aqui, ó, último ponto, sétimo, vou trabalhar da mesma forma. Faço o primeiro, tiro duas alças. O segundo, tiro duas alças. E vou buscar o terceiro, tiro duas alças. Fecho tudo junto. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, olha. Aqui eu faço uma corrente. O ponto alto, relevo em cima de relevo. Olha, bem assim, olha. Aqui eu faço duas correntinhas ou uma correntinha. Bom, por esse motivo, podemos fazer uma correntinha. Eu vou entrar nesse primeiro ponto alto. Faço um ponto alto normal. Vou buscar esse segundo, que é aquele motivo grossinho aqui, dos dois pontos. Vou fazer um ponto só aqui, gente. Vou buscar o próximo ponto grossinho aqui. Tiro duas alças. E fecho junto. E faço o meu ponto alto aqui do ladinho. Então, aqui a gente finalizou de vez esse motivo, tá? De dois, formamos um pontinho. Aí, eu faço uma corrente. Este ponto aqui é um ponto alto relevo. Uma correntinha, eu coloquei. Aqui, apenas uma correntinha. Aí, eu entro nos sete pontos novamente, olha. Pegando o relevo por cima, eu vou fazer três pontos altos fechados juntos. Pegando em relevo nos pontos, tá? Olha, escapou aqui e começo de novo, olha. O primeiro ponto. O segundo ponto. E o terceiro ponto. Fecho tudo. Duas correntes. Venho no próximo ponto, no segundo dos sete. Vou repetir aqui o mesmo trabalho. São três pontos pegos em relevo por cima. E fecho junto, duas correntes de separação. Bom, gente, eu creio que aqui, ó, dá pra vocês. Eu vou tirar novamente, olha aqui, ó. Vai ficar desse jeitinho assim. Então, aqui, olha, nós começamos com o primeiro ponto, né? Porque a gente vai unificar esses dois no meio. Eu vou ter o primeiro ponto, vou ter esses dois pontos unificados e mais esse, tá? Aí, uma corrente, esse ponto segue em relevo. Duas correntes, ou pode ser uma também, porque aqui ele vai abrir, olha. Então, eu tenho três pontos relevo fechados juntos. Duas correntes, três pontos, duas correntes. Três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, e duas correntinhas de separação sempre. Fiz o último ponto, uma correntinha e o ponto relevo, exatamente como eu fiz aqui desse lado, tá? E aqui, esse motivo, a gente fechou de vez. Eu tinha o ponto alto, o ponto duplo relevo, o ponto duplo relevo e um alto, tá? Então, eu tinha um, dois, três e quatro. Desses quatro, eu fiquei com três, porque eu fiz o ponto alto normal em cima de ponto alto normal. Os dois pontinhos aqui, que são dois pontos fechados juntos, eu unifiquei o da direita com o da esquerda e se tornou um só aqui em cima. E o ponto alto normal. Uma corrente, um ponto alto relevo, uma corrente. E começa a trabalhar esse mesmo pontinho aqui. Então, olha, esse pedacinho aqui, olha, identifica o que você vai fazer em toda a tua carreira, tá bom? Eu vou circular minha carreira e já volto com vocês. Bom, meus amores, voltando aqui com vocês na nossa penúltima carreira, olha. Fiz aqui todos os pontinhos, né? São três pontos fechados juntos. Aqui eu tenho um ponto relevo, um ponto alto, unifiquei esses dois pontos, tá? E fecho aqui, que a gente já tinha três correntinhas e uma de separação. Fecho na terceira com ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou entrar nesse espaçozinho aqui, já vou entrar direto com ponto baixo. Nossa última carreira, tá? Bom, entro com ponto baixo, eu vou fazer um picô, só que eu faço de duas correntinhas e fecho no próprio ponto baixo, tá bom? Entro no próximo espaçozinho aqui. Aqui, um ponto baixo, duas correntes, fecho o picô no ponto baixo. No próximo espaço, um baixo, duas correntes, fecho no ponto baixo. No próximo espaço, um baixo, duas correntes, fecho no ponto baixo. Bom, nós vamos trabalhar assim, aqui em cima, olha, desses pontos, tá? Nós temos sete pontos aqui. Então, eu não vou colocar dois pontinhos baixos, pessoal, que eu acabei de abrir a minha peça. E aí, esse motivo aqui, ele ficou meio que escondidinho, tá? Ficou meio que repuxadinho. Por isso, eu tô colocando só um ponto baixo aqui. Dependendo do ponto de vocês, vocês podem colocar dois pontos baixos e um picô, tá? Eu vou colocar um só, porque eu quero meu tapete. Nossa, eu tenho toque com tapete, ele tem que ficar reto, perfeito. Se ele embabadar, eu desmancho, se ele repuxa, eu desmancho. Então, eu gosto de deixar tudo bem retinho, olha. Passei por cima aqui de todos os sete pontos, venho aqui no espaçozinho de uma corrente. Aqui também eu faço um picôzinho, olha. Venho nessa correntinha aqui, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, nós temos um ponto alto, os dois pontos unificados e o ponto alto. Bom, eu vou trabalhar da seguinte forma. Conforme eu falei pra vocês, eu coloquei... Ele tá lindo, maravilhoso no chão, mas ele escondeu um pouquinho aqui, ó, esse motivo, tá? Então, eu vou tentar deixar ele mais abertinho. Pra isso, o que que eu vou fazer? Desse ponto aqui, olha, desse último espaçozinho, eu pulo esse ponto alto. Neste ponto unificado, eu vou fazer um ponto baixo relevo, tá? Daqui, gente, eu venho direto nessa correntinha aqui do lado, olha. Um ponto baixo. Aí, a gente começa novamente os nossos picôzinhos, tá? Dois, duas correntes, se quiser fazer de três, é a gosto de vocês. Cada espaçozinho, eu tô colocando um ponto baixo só. Eu quero minha pecinha bem aberta, mostrando cada detalhe dela, tá? E aí, eu vou fazer de três. Olha, então, vocês veem aqui que cada... Estou trabalhando dentro das correntinhas, tá, pessoal? Olha, ele tá ficando bem abertinho, bem bonitinho. E aqui nesse espaçozinho também, depois do último, do sétimo ponto que a gente fez aqui, esses pontos unificados, né? Olha, aqui também tem uma correntinha. Deixa eu ver. Aqui também teria que ter uma correntinha, eu bobiei. Eu não fiz ela, mas eu vou trabalhar, olha, o meu picôzinho. Aqui, ó, depois desse ponto relevo, vocês estão vendo? Tem o ponto relevo da esquerda, uma correntinha. Aqui eu teria que ter uma correntinha, eu não fiz ela, mas eu vou trabalhar o meu pontinho baixo ali, ó, tá? Aí, eu entro nesse ponto unificado, um ponto baixo relevo, e já entro aqui, ó, nessa próxima alcinha de correntinha. Então, gente, eu vou circular toda a minha peça dessa forma. Em cada espaçozinho de correntinha, você coloca um ponto baixo. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Opa! Olha que lindo! Olha, vocês estão vendo? É assim, gente, diminui uma correntinha, diminui um pontinho baixo, e você consegue regularizar a tua peça. É assim que eu quero que fique, olha, esse modelo é maravilhoso, né? E ele se encontrou aqui, só que eles estavam aqui, por exemplo, quando eu abri no chão, ele tá um pouquinho, olha, ia sumir. E aqui, fazendo só um pontinho baixo, eu consegui regularizar a minha peça, vocês estão vendo? Então, eu vou circular todinha ela, tá? Quando chegar aqui, olha, meu último ponto vai ser o ponto baixo relevo. Eu fecho nesse pontinho baixo, faço o meu acabamento, e a nossa peça fica prontinha. Pessoal, essa é uma criação minha, né? Fátima Maia. Eu tirei do Pinterest, é esse daqui, ó. Esse pedacinho aqui só, tá? Esse meinho. E o meu sonho era fazer, tô sempre falando aí pras meninas, né? Do meu grupo do atos, que eu queria fazer uma peça de folhas, né? Folhagem, mas diferente. E eu consegui. Então, aqui, vamos dizer que seja uma cópia? Cópia sim, tá? Não tem a mesma quantia de pontos da foto que eu vi. Eu fiz do meu jeitinho, olhando na foto, e realmente saiu igualzinho. Eu amei, foi onde eu resolvi, fiz esses pontos aqui, e resolvi repetir a folha. E aí, me veio na mente de fazer este modelinho. Gente, tá espetacular, tá maravilhoso. Então, fiz com muito carinho pra vocês, vídeo público, tá? Eu peço a vocês, gente, que me ajudem. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Então, acione o sininho também, tá? Pra receber todas as notificações de todos os novos vídeos que eu postar. E xalão, paz a todos. Fiquem com Deus.